Eu só queria ler aqui um versinho que eu fiz pra você, um versinho de amor, uma coisa do meu coração. Tereza, minha princesa, luz que me alumia, quem me dera saber fazer poesia? Vem e não me renegue, finge que eu sou o Pokémon e que você me pegue. Você não é nada, você não vai pegar nada. Aqui tu não pega nada, meu amor. E outra coisa, eu tava lá no cerão, eu tô 10 de ontem no cerão sambando. Eu vou deitar porque eu preciso o quê? Voltar. Eu preciso botar a cachaça pra cima. Vem se curar, vem se curar aqui nas minhas carnes, vem. Não, não posso. Vem aqui, não. Vem aqui, vem aqui, Tereza. Não, Regina, me solta. Para com isso. Me solta. É ginel. Eu sou viúva de finado tizil. Não ponha a mão em mim. Jéssica, você tá vendo o que ela faz comigo? Ela me deixa louco. Vou te falar uma coisa, cara. Os assinantes do Multishow já estão cansados desse show e eu não moro aí de vocês. Não, é um negócio... É um negócio complicado, sabe? É muito amor, é um negócio assim... Eu sinto que quando ela passa do meu lado, tudo balança, sabe? Mas balança mesmo, né? O cenário balança, amor. Cenário balança. O que eu faço, sabe? Eu quero que ela entenda que eu sou o homem da vida dela, que eu sou o amor da vida dela, entendeu? Ela precisa entender isso. Eu vou te desejar sorte, mesmo sem saber se pra ficar com Terezinha é azar ou assim é sorte, entendeu? Bom, então eu vou atrás do meu azar. Até já. Ai, gente, na boa. Eu não nasci pra ser dona de casa, não adianta. Eu preciso muito... Você quer me ajudar, gente? Alguém quer me ajudar? Eu preciso de alguém me ajudar. Ai, que susto! Mas que cara é essa? Tá fazendo Walking Dead? O exorcista, o chamado... O que que é? Cara, eu acho engraçado que a pessoa pega a peruca de Antônio Fagundi, velho Chico, e vem me ajudar. Cruzes, gente. Sim, mas que energia pesada. A única coisa pesada que tem aqui nesse cenário, meu amor, é você, tá? E sem energia nenhuma. Cruzes, olha o recalque vindo. Desviei. Mas olha só, meu amor, não vou nem me estressar com você, que hoje é feriado, eu vou curtir, tá? Gente, mas a tua vida é um feriado, né, Ferdinando? É por isso que eu amo a minha vida. Gente, mas você não faz nada. Claro que eu faço. Ontem eu endireitei dois quadros que estavam tortos. Nossa, que trabalho, hein? Mas é mesmo, quando eu trabalho, ninguém me dá valor, cara, é impressionante. Hoje mesmo eu coloquei flores ali no vaso, na entrada da pensão. Vai dizer que não reparou também? Eu não reparei, Ferdinando, eu só reparei sabe o quê? Que você não tirou as teias de aranha da laje e não retirou o lixo. Hum, tá reparando muito em aranha, hein? Cuidado. Só reparo em coisa desglamorizada. Claro, reparo no trabalho do zelador. Amor. Eu não sou zelador, tá? Sua mãe viajou, você fica fazendo a Kátia, é isso? E meu, vale a pena ver de novo? E minha cesta, como é que eu vou fazer? Reclame com o governo, tá? Que está querendo passar para 60 horas semanais, tá? Sem décimo terceiro e sem férias. Mas que absurdo. Vamos agora para Brasília, Jéssica. Vamos, manifestar! Não, vamos virar político. Eu soube que só trabalham de terça a quinta. Verdade. Vamos virar político, porque eles só trabalham de terça a quinta. Moleza. Agora, olha só, deixa eu tomar meu banho demorado, tá? Que eu quero aproveitar o feriado. Não, demorado não, cara. Por quê? Porque demorado para você, Ferdinando, não tem água no mundo, recursos hídricos no mundo, que são suficientes. Babaca! Você vai começar de disputinho comigo? Pois sabe de uma coisa, eu sou vingativa, tá? E minha vingança virá esplendorosa. Ai, Regineu, por mim você já começava agora. Mas como é que você vai fazer essa parada de entregar a carta? Ih, eu vou meter um atestado lá e pronto. Alegando o quê, Regineu? Alegando que eu preciso evitar a fadiga. Carta para a Velna. Que engraçada, né? De cascadura. É, carta para a Velna. Eu sabia que ela era de cascadura, mas eu não sabia que o pessoal de cascadura ainda está mandando carta, atrasado, né? Não, nós saía, isso aí é um admirador secreto dela. Ah, entendi. É, o cara manda umas cartas para ela, aí uns poemas, um negócio picante. Quer dizer, assim, eu, eu, não é que eu li, não é? Ah! Eu, eu imaginei, assim. Entendi. No bolo aí, não foi. Engraçado, né? Um admirador secreto mandar carta, ao invés de mandar nudes no WhatsApp, ele tem o quê, 80 anos? Não, não tem 80 anos, não. O cara é assim, é boa pinta, entendeu? Faz poema, é um cara, assim, bem apessoado, inteligente. Juro? É, é, é herdeiro também, o cara é... Hã? O cara é herdeiro. Eu, assim, ele faz um negócio que é uma coisa que eu nem vejo mais, que é mandar flores. Gente. É, sensacional. Roberto Carlos, próximo mês. Praticamente. Deixa eu entregar, então, lá, essa carta para a Vela? Não, deixa que... Deixa que eu entrego. Você entrega para ela? É, para você começar logo a fazer as coisas. Vamos. Entendeu? Eu vou lá. Não, você tem que falar com concierge. Concierge. Trabalho de concierge. Bom, deixa eu entregar lá a carta para a Vela. Não, eu entrego, você é bobo. Você começar logo, o que é isso? Se você entregar... Começar logo a fazer o trabalho de concierge. Amor! Concierge ao caralho, meu nome é zelador, porra! Caraca, gostei de ver, hein? Botou o saco na mesa. Arrasou! Arrasou! E aí, eu fiz um poeminha aqui para a Terezinha, que eu vou entregar para ela, assim, um negócio muito sincero do meu coração. Agora estarei perto de ti, musa. Vai, miúza. Andando de lambreta no bairro da Grajaú, tudo que eu quero é a sua... Não! Está louco de criança assistindo, gente. Não, não, a poesia me tomou de assalto aqui, desculpa. Fui crime, serei poesia. Até já. Quer saber? Vou me vingar de Véuna agora, porque ela passou todas as temporadas dando em cima dos meus namorados. Agora, my turn. Com certeza, só tenho da morte mais nada. É, e com a morte a gente não brinca, né? Você já esqueceu disso? Você tira o olho do meu poeta, hein, garota? Poeta. Olha só, eu marquei um encontro com ele e ele ficou de mandar o endereço do encontro aqui pra casa pela carta, entendeu? Ué, vai ver que ele mandou e só não chegou. Ou chegou e alguém pegou, né? É, né, eu vou lá ver pra você rapidinho. Não, garota, você... Peraí, a carta é minha. Não, pera, calma. Ai, o cara é um poeta mesmo, gente. Véuna. Já nem sei mais quem é que eu sou, mas de uma coisa eu sei, teus Corners Show. Ai, que fofo. Ai, gente. Super fofo. Mas, gente, cafona, marcou na pizzaria, mamma meia. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou marcar com ele em outro lugar, entendeu? Vou fingir que eu sou véuna, ele vai me encontrar, com certeza vai me preferir. Ô, Jéssica, olha só. Deixa eu te falar. O que que houve que você tá sentada assim, garota? Tô gravando aqui. Gravando. Boa tarde, Evaristo. Começa agora mais uma edição do telejornal Vai Que Cola. Moradores do Meia reclamam sobre a falta d'água. Nessa edição, falaremos sobre a previsão do tempo. Uma massa de ar quente invade o rio e permanece por dez décadas. E ainda hoje, falaremos sobre a loira tcheca... É nessa aqui. Falaremos sobre a loira tcheca que foi vista correndo pelo Meyer e crianças pensam que é gravação do filme Fuga das Galinhas. Ah, garota, vou dar um tapa na tua cara, entendeu? Olha só, você não chegou nenhuma carta aí pra mim, não? Você não viu, não? Não tem carta, só tem conta. Quer pagar uma? Eu quero que alguém pague as minhas contas, isso sim. Ah, pagar o papo. Ah, deixa que eu pego. Voltemos a escrever o meu bilhetinho. Bom, gato, vamos logo pro finalmente? Não, não. Melhor assim. Gato, finalmente vamos fazer alguma coisa? Beijos, tcheca romântica. Agora é só botar no correio... Gente, mas e a Regineu não é mais carteiro? Quem irá me ajudar?